Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de segunda, de 4 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Bernardo fica surpreso e pergunta se Luciana e Rodrigo não estão prestes a se casar pela igreja. Luciana responde que já não, e pergunta quanto tempo ela poderá estar divorciada dele. Bernardo disse que os dois estiveram de acordo, o trâmite será muito rápido. Maximino diz a Rodrigo, que falou com um amigo, seu que poderia agilizar o visto de Luciana, para ela viajar para os Estados Unidos. Ele disse que está ciente, que o filho não entrou em contato com a agência que faria os trâmites do visto de Luciana e questiona o que está acontecendo. Rodrigo revela ao pai que ele, e Luciana estão brigados. Maximino disse que isso, é normal que todos os casais tenham algumas brigas sem importância. Rodrigo se retira e Maximino, confronta a esposa Rosa Helena, diz que Rodrigo percebeu a verdadeira essência de Luciana, e que terminaram. Maximino diz a Roselena, que com certeza ela está por trás daquela discussão do casal. Começa-se o dia de Patrício. Bernardo diz a Luciana, que pode iniciar os trâmites do divórcio dela de Rodrigo, mas precisam marcar uma reunião. Luciana sofre enquanto pensa em seu divórcio. Rodrigo não para de pensar na esposa e imagina, que Luciana está ali com ele no hospital. A sós, Rodrigo conta a Maximino, que não vai se casar mais com Luciana pela igreja. Ele disse que Luciana mentiu para todos, e que odeia que ela tenha ocultado coisas tão importantes dele. Maximino tenta defender a Nora, mas Rodrigo diz que não há nada que justifique Luciana. Maximino aconselha que o filho espere um tempo antes de tomar qualquer decisão, pois agora ele está com raiva. Rodrigo disse que está desiludido com Luciana. Maximino disse que Luciana é uma grande mulher, a única que pode fazê-lo feliz, e a felicidade é um tesouro que poucas pessoas encontram. Joana fala com Roselena e descobre, que Patrício está na sala de cirurgia. Lola descobre que Patrícia está sendo operado e declara seu apoio a Jana. Maximino discute com Roselena, pois tem certeza que ela é a culpada da briga de Luciana e Rodrigo. Paz diz a Madalena, que as duas já poderiam ir para a capital no dia seguinte. Luciana reza por Patrício. Violeta conta seus amigos que Marcial foi atrás dela na noite anterior, mas que ela não deixou ele falar nada. Luciana também revela que vai deixar a capital, e voltar a seu povoado, pois tudo ali na cidade, a faz lembrar de Rodrigo. Clara liga para Clara, e diz que precisa vê-la, pois tem uma notícia chocante para lhe contar. Ela disse que é uma informação sobre Luciana, e que ouviu da própria senhora gostosa, diz a Vicky que imagina, que agora que ela está saindo com seu filho Aldo, ela tinha terminado com seu amante casado. Vicky diz que ela ia alto, saem como bons amigos e é só isso. Gostosa alerta Vicky e diz que ela poderia causar sérios problemas a alto, e a Jerônimo caso siga com seu amante. O doutor informa a família que a cirurgia de Patrícia foi um sucesso, e que ele demonstra um grande avanço. Ele explica que Patrícia poderá mover apenas, a parte superior do corpo. Os cards Gabriel e Marcos, dizem que Rodrigo seria muito abestalhado se separasse de Luciana por uma fofoca idiota. Marcos e Gabriel concordam e dizem, que se estivessem na pele de Rodrigo, jamais se separariam. Claro e Brigitte dizem a Clara, que vão lhe dar uma informação secreta que vale ouro, e que estão arriscando o seu emprego ao contar tudo para ela. Patrícia acorda da cirurgia, e ainda sob efeito anestésico chama por Luciana. Rodrigo está ali com o irmão, e diz que a cirurgia foi muito boa, e se alegra por seu progresso. Brigitte diz a Clara, que a senhora Roselena cometeu algum pecado com o senhor Cláudio Linhares, e por isso ela, e Maximino discutiram. Brigitte disse que escutou, quando o senhor Maximino disse a senhora Roselena, que ela não poderia seguir com aquela obsessão de Rodrigo e Luciana serem meio irmãos, porque iria causar uma tragédia. A bruxa diz a Clara, que isso é algo realmente grave, porque Roselena ameaçou até, demiti-la caso ela contasse isso a alguém. Clara paga uma boa quantia de dinheiro para Brigitte pela informação e pede, que ela não diga isso a mais ninguém. Já em seu apartamento, Clara diz a Julieta, que acabou de falar com Brigitte, e que ela lhe deu uma informação tanto estranha, mas muito valiosa. Ela diz que Roselena, essa mulher que parece ser tão decente e correta, teve algo com Cláudio Linhares, e que nisso está metida até Luciana. Clara diz a Julieta, que Maximino disse algo sobre Rodrigo e Luciana serem meio irmãos. Clara chega à conclusão, que Rodrigo e Luciana não são meio irmãos, já que nem Maximino, e nem Roselena sequer, permitiriam que ele estivesse envolvido em algo assim. A galinha suspeita que existe um grande segredo envolvendo Cláudio Linhares. Luciana liga para Matilde e fica sabendo, que Patrício saiu muito bem de sua cirurgia, e se alegra. Oscar se comunica com Maximino e conta, que Cláudio Linhares está em um banco na Alemanha pedindo todos os extratos bancários de quando ele, e Cláudio fizeram a sociedade há 20 anos atrás. Maximino fica preocupado. Maximino pede a Oscar que demita Jerônimo, pois ele quebrou regras da empresa deixando, que sua filha ficasse com seu sobrinho. Jerônimo chega em casa e encontra o pai arrasado, chorando, pois foi demitido. A polícia chega na casa de Violeta para prender Lorenzo. Maximino pede a Oscar que demita Jerônimo, pois ele quebrou regras da empresa deixando, que sua filha fique com seu sobrinho. Aqueles chegam no inferno, e pedem para ver a cor Violeta chegar, e eles ficam todos animados. Lastra diz a Ivan, que Aquiles foi para a cidade atrás de Luciano, mas acha que no fim ele vai ficar interessado mesmo pela cor. Roselena liga para Brígida e pergunta se é novidade. Brígida, com a intenção de prejudicar Matilde, diz a Roselena que ela anda saindo mais da mansão, para ir na casa de sua irmã Estela, e que acredita que foi ver também a Luciana. Roselena se assusta e teme, que Matilde tenha ido atrás de Luciana, para lhe confessar a verdade. Patrícia diz a Rodrigo, que seu pai lhe contou que ele, nem foi atrás do visto de Luciana, para ela ir aos Estados Unidos e pergunta o que está acontecendo. Rodrigo diz a Patrício, que Luciana enganou todos e é uma mentirosa. Patrício enfrenta o chato do irmão, e diz que Luciana não é esse tipo de mulher. Ele pergunta se o irmão deixou Luciano, se explicar ou se simplesmente ficou emburrado, e já. Rodrigo revela a Patrícia que ele, e Luciana terminaram para sempre. Luciana vai congelando, e Melissa organiza tudo, para ela regressar aos estudos. Enquanto anda na rua, Luciana sente uma forte tontura e quase desmaia. Roselene e Matilde se falam, e ela questiona, porque a funcionária Matilde, disse que então Brígida, já foi com a fofoca e confirma, que foi ver Luciana, para ver como ela está. Matilde revela a Lacraia, que Paz já se sentiu flores ligou para ela, e mandou ela lhe deixar um recado. Ela disse a Paz me pediu, que lhe avisasse que nesse atravessar a fazer mal a Luciana, porque, se fizer, ela está disposta a vir para a capital, e enfrentar e desmascarar diante de todos com a verdade. Brígida ouviu tudo da outra linha, e Roselena fica em choque total com o aviso de Paz. Música Roselene diz a Matilde, que não vai ficar com medo pela mãe de uma empregada, e que Paz não tem estrutura para ser sua inimiga. Matilde pede que ela tome cuidado, porque uma mãe ferida, é capaz de tudo por seus filhos. Roselena disse que Luciana não é filha de Paz, e sim de Aurora Linhares. Brígida escuta tudo e fica chocada. Roselena diz a Matilde, que ela não tem noção, do que pode ser capaz de fazer como inimiga de alguém. Luciana diz a Melissa, que não contou para Rodrigo, que trabalhava na boate por vergonha. Melissa diz que isso, não tem nada de vergonhoso, e que as pessoas ganham a vida da maneira que podem. Rodrigo diz a Patrício, que não vai se casar com Luciana pela igreja. Patrício repreende o irmão por sua atitude, e diz que ele com certeza não deixou Luciano, se explicar e que ouviu as pessoas que não deveria. Rodrigo disse que as provas contra Luciana são contundentes. Patrício questiona se essas provas, são mais contundentes do que o amor que ele diz sentir por Luciano. Clara diz a Julieta, que foi até bom Aquiles não ter ido com eles para desmascarar Luciana, pois seria capaz de defender sua pombinha ao invés de prejudicar. Brígida tenta ligar para Clara, mas a galinha não atende a bruxa. Patrício diz a Roselena, que ela deveria ajudar Rodrigo a se resolver com sua esposa. Roselena, hipócrita, diz que não quer, se meter naquele assunto, pois é um problema de casa. Rodrigo fica indignado pelo que a mãe disse, pois foi ela quem armou tudo, para que ele soubesse, que Luciana trabalhou no inferno. Paz e Madalena organizam tudo, para irem para a capital no dia seguinte. Julieta e Clara vão atrás de Aquiles. Aquiles exige às cabras velhas, que entreguem Luciana para ele, pois esse era o acordo que havia feito. Claro garante ao velho babão, que o mais rápido possível para Luciana sair da capital, e voltar para o povoado. Oscar diz a Maximino, que acredita que ele esteja tomando uma decisão precipitada ao demitir o Sr. Jerônimo da empresa. Maximino exige que o Oscar mande alguém pegar um avião, e viajar imediatamente para os Estados Unidos, pois tem urgência em falar com ele. Com muita tristeza e pena, Oscar demite Jerônimo por ordens de Maximino. Aldo diz à Constância, que seu tio Maximino mandou ele ir para os Estados Unidos, e que por isso irá arrumar suas malas. Já em casa, Vicky vê o pai muito desanimado e pergunta o que houve. Jerônimo confessa que o, demitiram da empresa Torres Lander. Paz liga para Estela para avisar, lá que vai ir para a capital, porém Mariana interrompe a avó no telefone, e diz que tem uns policiais ali, e a leva para fora da casa. Enquanto isso, Lourenço é preso pelo roubo do inferno. Luciana, Jana e Melissa voltam à vila, e veem Lourenço sendo levado preso. Estranham que Estela não a responde mais, e o telefone está ocupado. Luciana fica desesperada pela detenção do irmão. Estela volta para casa, se sente mal, e esquece de falar com pais. Jerônimo diz a Vicky que o demitiram, e que a justificativa é, que ele não respeitou as regras da empresa, onde afirma que os funcionários não podem ter uma relação amorosa. Vicky se surpreende, pois, por sua culpa, e de Aldo, seu pai foi demitido. Roselena volta ao país e encontra Aldo no aeroporto. A lacraia fica surpresa ao saber, que Maximino pediu que o sobrinho fosse para os Estados Unidos. Rodrigo também retornou de viagem, e alfineta Aldo no Ministério Público. Lourenço tenta se defender, mas lembra Bernardo diz a Luciana, Fabiano e Melissa que Lourenço vai ficar 72 horas preso, pois de fato cometeu o delito. Luciana está disposta a ir atrás de Lastra, já na apoia Lourenço. Aldo chega nos Estados Unidos e Maximino briga com ele. Maximino diz alto que quer saber com que pretensão ele, se mete em seus assuntos e ressalta, que já está inteirado que ele ameaça Lastra. Aldo diz a Maximino que só fez isso, porque Lastra quer colocar Lourenço, irmão de sua Nora, na prisão. Luciana revela Jana, que já iniciou os trâmites, para se divorciar de Rodrigo. Aldo explica tudo para Maximino como aconteceu as coisas. Maximino reclama por Aldo sempre aprontar, e o chama de abusado. Maximino confronta Aldo e questiona, porque ele está saindo com a filha do Sr. Jerônimo, sendo que ele já viu que é proibido. Aldo enfrenta o tio e pergunta se o senhor, não gosta que eu saia com a Vicky por ela ser filha do Sr. Jerônimo, ou por ela ser sua amante. Aldo enfrenta o tio e pergunta se o senhor, não gosta que eu saia com a filha do Sr. Jerônimo, ou por ela ser 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 filha do Sr. Jer